Hoje eu descobri que não somos nada Ninguém pertence a esse mundo E que a vida logo passa Por onde andas meu amigo Eu não te vejo mais aqui O Brasil vai sentir saudade Principalmente o Piauí Peço a Deus que te receba Receba com muito carinho Aqui vai ficar a saudade Do nosso rei do coladinho Peço a Deus que te receba Te receba meu irmão Peço a Deus que te receba Paulo e o paixão Você cumpriu sua missão Na terra fez o seu papel Feliz agora são os anjos Te ouve e canta lá no céu Você cumpriu sua missão Na terra fez o seu papel Feliz agora são os anjos Te ouve e canta lá no céu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Vou井 क 2020 Não é pra chorar Não é pra chorar Do nosso 었는데 Opa Deu Você cumpriu sua sentença Nós Eu Enho Para chorar